O presidente do Partido Democrata Cristão afirma que o governo de CIEMA se reforça o setor de agricultura a um nível de aldeias do suco. Além de não, o PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk não facilita o centro de formação nacional no local Cira. O padrão baseia para a necessidade do mercado Rai Lior no Railara. O PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk não se reforça o setor de agricultura a um nível de aldeias do suco. O PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk não se reforça o setor de agricultura a um nível de aldeias do suco. O PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk não se reforça o setor de agricultura a um nível de aldeias do suco. O PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk não se reforça o setor de agricultura a um nível de aldeias do suco. Secretário Geraldo Partido Democrata Cristão Geraldo Simenis Ateten, o NGRA PDC Monsei Jari Fábrica Aimoruk inclui e facilita o centro de formação nacional no local Cira, onde oferece formação com qualidade do padrão baseado na necessidade do mercado internacional no nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL